E aí pessoal do Narguili Club, tudo bem? Eu sou a Tatiane, tô aqui de novo pra fazer mais uma review pra vocês. Bom, minha primeira review eu apresentei pra vocês o meu Narguili. Agora eu vou falar sobre uma essência da Masaya, que é essa essência aqui de chocolate com coco, ou de prestígio, pra quem preferir. Bom, essa essência, posso dizer que eu me surpreendi, quando eu comprei eu não colocava muita fé, achava que não ia ser uma essência muito boa. Mas, em relação, vamos falar primeiro em relação ao cheiro, o cheiro predominante da essência é de chocolate, você sente bem leve o cheiro do coco. Então, pra mim já foi um ponto muito positivo, porque eu não gosto muito de essência de coco, não gosto muito daquele gosto forte, do cheiro forte. Eu acho meio enjoativo, e acaba dando um, parece um gosto meio de sabão na essência, tá? Em relação ao corte, não sei se vocês vão conseguir pegar aqui, o corte da Masaya é um corte bem pequeno, é uma essência bem úmida. Você não encontra muitos galhos na essência, então, isso já é muito bom, é um ponto bem positivo, porque você acaba aproveitando melhor a essência, não tem que ficar tirando aquele monte de galho, aqueles galhos enormes que normalmente vêm em outras essências, em outras marcas, tá? E agora vamos fumar pra ver se o cheiro é aproximado ao gosto, né? Ver se atende aquilo que foi esperado. Bom, primeiro eu vou apresentar aqui pra vocês o meu setup. Tô usando o Mary Made, dois canaras, tá? Em relação ao gosto da essência, eu achei que ele aproxima bastante do cheiro, pronomina realmente o gosto do chocolate, e você sente só de fundo o gosto do coco. Então, o que acaba fazendo a essência não ficar tão enjoativa, não tem gosto de sabão, tem o gosto bem forte do chocolate, e o coco tá bem misturado, então, eu gostei bastante, achei uma essência bem suave, bem bacana pra fumar. É uma essência que faz bastante fumaça, a duração dela é muito boa, você consegue fumar tranquilo aí uma hora, sem começar a ficar com aquele gosto de queimado na essência, tá? Então, isso é muito importante. E é isso aí, pessoal. Em relação a essa essência aí, eu dou uma nota 10 pra essência, eu gostei bastante, gostei do cheiro, o sabor dela, a duração do fumo, o corte, eu achei muito bom, tá? E tem um outro opcional que eu já experimentei também, que é o chocolate com coco e um pouco de menta, também deixa a essência bem bacana, bem gostosa, não fica pesado, ficou fumo leve. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa review, e até a próxima. Tchau, tchau!